Devo lembrar que a semana passada já o Presidente do PSD pediu uma reação a todos os temas que têm envolvido a governação, mas nomeadamente o tema TAP. Peca portadia, mas é já uma habitual encenação de António Costa, é com enorme ligeireza que aborda estes temas, falou à entrada para o avião, dizendo que ainda falava porque ainda estava em solo nacional, como disse, é uma encenação habitual de António Costa, sacode as responsabilidades, ora sacode para um secretário de Estado, ora sacode para um ministro, ora sacode para a sua própria ignorância, não conhecendo os temas, não conhecendo o sustido, é recorrente António Costa utilizar este estratagema de dizer que não conhecia o e-mail, que não conhecia a informação, que não sabia, ora um Primeiro Ministro tem que saber, ninguém consegue gerir aquilo que não conhece e o seu Primeiro Ministro tem que saber tudo aquilo que se passa na esfera de influência do seu governo. Isto culmina uma semana onde soubemos que o CFO da TAP mentiu e ainda não tivemos qualquer tipo de reação, soubemos hoje mesmo que a engenheira Alexandra Reis enquanto secretário de Estado reuniu sucessivas vezes com o Presidente da TAP, sabendo nós que tinha que pedir escusa sobre este tema, aliás pediu escusa, como Fernando Medina disse, na capitalização da TAP, na última capitalização, mas não pede escusa para a gestão cotidiana e ordinária da TAP, soubemos também a semana passada que João Galamba organiza reuniões secretas para preparar e ludibriar o Parlamento, ou que ainda Fernando Medina reúne de noite no Ministério a um domingo para tentar convencer a antiga CEO, a atual CEO da TAP a demitir-se quando esta apresenta resultados positivos. De facto é atrapalhada atrás atrapalhada, este governo está envolto em atrapalhadas sucessivas, importa de uma vez por todas, como a semana passada Luís Montenegro disse e bem, que o seu Primeiro Ministro venha falar aos portugueses, explicar tudo isto e de uma forma muito clara e cabal que toda a verdade venha ao de cima.